Ainda passaram algumas horas Ainda nunca mudia Ainda nunca mudia Ainda nunca mudia Ainda nunca mudia Votiposa Ainda nunca mudia Ainda nunca mudia Ainda nunca mudia Opa Lá entra a mão na minha casa Eu quero beijar de solte e tente ao ceminho Eu quero beijar de solte e tente ao ceminho Eu quero beijar de solte e tente ao ceminho Eu quero beijar de solte e tente ao ceminho Sempre este Sempre este Estamos do melhor Fora do normal Estamos aqui do melhor Chico Boa malta saber estar Na casa do meu Com a de bacalhau do do pai Eu quero beijar de solte e tente ao ceminho Eu quero beijar de solte e tente ao ceminho O set de barracomo Hojeul É assim que nós vamos tocar Eu tenho vontade de se ver Amém. Amém. Nós somos estados de alegria e sempre que o amor. É sempre melhor. De repente. Meu amigo Joel me interessa. Black e meu amigo, Yuri. Meu amigo Joel. Sempre, no best. Olha aí! Sim, é muita gente! Não é nada! Prova-me, pai, que eu tenho um bocadinho! E o meu macalhão! Olé! Obrigado! 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 Macalhão, você! Não pode informar a alma! Olé! Bonito! Ah, 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 ah Aplausos 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 Alegria 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 A minha avó Quando se formar sozinha Alegria Eu estou fazendo mal E a verdade que se diga Teste uma voz Eu gosto muito Eu não queria ter tio Eu já estou fugindo Se eu ficar me dizer isso Podem me bater Vou estar aqui Fiquei comigo Fiquei para acabado Amigo Alexandre Amigo Alexandre Amigo Alexandre está a ver a gente de Setúbal O dia deste a gente vai lá a tempo É só de Setúbal Não há mais ninguém Há mais alguém do Porto Amigo Eu tenho um craque Tenho um craque O meu compadre O meu compadre É maluco Mas é top O meu compadre Eu lembro de Setúbal É o russo Não há mais Não há mais Quem me manda agora sou eu Não há mais Amigo Alexandre Não há mais Não há mais Amigo Alexandre Ele vai tentar partir Amigo Alexandre Ainda Minha Não há mais Fiquei ile Tablo Fiquei Fiquei Amigo 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 Obrigado.